Vídeo destinado ao colecionador adulto. Se não for o seu caso, peça aos seus pais. Olá colecionadores e colecionadoras, sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso review aqui de fim de ano, a nossa retrospectiva e, é claro, a gente vai conversar sobre todas as bonecas do ano. Eu estou aqui novamente com o maravilhoso Arthur Claus. Olá Arthur! Olá, tudo bem? Depois de ter participado do Amigo Secreto, que eu adorei, né Arthur? É que a gente se encontra agora novamente para falar um pouquinho, novamente, de Barbie. Coisa assim, quase não se fala. E a gente quase não conversa, né? Conteúdo exclusivo. Isso, conteúdo exclusivo. E eu acho que a gente, como tem bateu um ano aí, mais ou menos agitado. Eu ainda acho que o ano passado foi mais agitado, mas eu acho que a gente já pode começar aqui pelo mês de janeiro. Deixa eu só pegar aqui a minha listinha. Vamos lá, a gente vai começar em janeiro. E a primeira boneca do ano foi a boneca Luna New Year, né? Que foi a boneca representando o Ano Novo Chinês. E essa boneca, ela foi uma boneca exclusiva da China. Ela não foi vendida no restante do mundo. A gente teve a primeira em 2021, a segunda em 2022. E aí só a de 2022 foi exclusiva. E parece que está se tornando uma tradição anual, já que a gente já tem vazamento aí, já tem as imagens da 2023. Essa boneca, Arthur, em relação ao ano anterior, em relação ao que a gente já viu esse ano, o que você achou? Merece ser exclusiva da China? Começou o ano com o pé direito? Suas considerações? A boneca é uma boneca bonita, sim. Tem ploária mais bonita, acho que ela entrega esse conceito hordem do Oriente, né? Oriente? Oriente. É o Oriente. Buguei. É o horário, amigo, acabei de acordar. Não, é o horário, por isso eu falo. Café, café. Café, né? Bom, acho que a boneca está bacana ali, mas para ficar lá na região dela mesmo, acho que não teria grande repercussão, assim, que fosse vendida para o mundo todo. E é uma tradição que a gente tem visto, que a tradição de lançar bonecas exclusivas de determinados países é uma tradição que vem diminuindo muito, né? Antigamente era bem mais comum, né? A gente teve, eu acho que nos últimos anos, se eu consigo lembrar, é só da boneca exclusiva do Canadá, da patinadora, que eu esqueci o nome. Tessa Virtu, né? Isso, essa mesmo. A Tessa Virtu, que foi lançada só no Canadá. E os Polinésios lá no México. São as duas únicas que eu consigo lembrar. De resto, não consigo lembrar. Além da Dia dos Muertos também, né? Não, a Dia dos Muertos foi lançada nos Estados Unidos também. Ah, sim, tem, tem. Ah, a Dia dos Muertos. Então, assim, para mim, é uma coleção que não me atrai. Eu acho que ela se encaixaria muito bem lá na coleção Balls of the World, que infelizmente não existe mais. Mas, para mim, também, o ano começou ali já meio apagado. E aí, a seguir, a gente também teve outra boneca Lunar New Year, dessa vez desenhada pela Goupay. E aí, logo a seguir, a gente teve a boneca também Lunar New Year, dessa vez representado pela Goupay. A Goupay desenhou a primeira boneca dela. E agradou alguns, não agradou outros. Teve gente que gostou do visual, não gostou do corpo, né? Que era um corpo reto ali, fashionista. O que você achou, Arthur? Acho que a boneca, dentro da essência dela, acho que ela ficou bem diferente do que a gente já viu de bonecas orientais, em questão de investimentos tradicionais. Acho que essa ficou bem bacana. Levando em consideração as traques dos aspectos culturais, étnicos e afim, eu acho que a boneca, para isso, que fosse mais uma Dolls of the World, ok. Mas eu acho que isso não foi uma entrada triunfal para a Goupay, né? Eu também acho que não. Mas quando a gente pensa em termos de qualidade, o que você viu ali? Porque você percebe que ela é bordada, realmente, né? Ela não é impressa, a roupa dela. A gente tem um sapatinho ali que é pintado. Tem um cabelo que não é nada de outro mundo, mas que é um pouquinho mais elaborado. Você acha que ali foi por conta da Goupay que eles fizeram isso? Ou você acha que está melhorando? O que você achou dessa incursão? No caso, você disse com relação às bonecas lançadas? Não, é. Em relação ao ano de 2022, você acha que isso representa essa boneca com uma roupa mais elaborada, com tudo isso que a gente comentou? Ela representa uma melhora do padrão ali da Barbie? Ou você acha que ali foi só isso? Ah, sim, com certeza. A gente vê que tem um certo trabalho aqui, né? Tem uma modelagem na saia, tem o bordado, como você falou, tem um penteado mais elaborado. A boneca parece que usa um tecido mais fino, né? Então, sim, tem uma melhora considerável na qualidade. Você consegue... Pode falar, perdão. Não, além do molde face, né? Que é um molde face que não é muito utilizado. Eu acho que, tipo, ficou super bonito, apesar de que a pintura é simples, mas, tipo, super funcionou. Ficou super harmônico. É. E muita gente não gostou do corpinho, né? Falou que o corpinho é... Model... Queria o corpinho Model Music, ou um corpinho made to move. Mas, assim, eu acho que ficou tão chinesa com esse corpo, assim, reto. Porque as chinesas, elas são, principalmente essas mais tradicionais, elas têm essa postura mais elegante, mais altiva, né? Não são tão despojadas. Então, eu acho que super combinou. Sim, com certeza. Apesar do fato de ser um corpo de fashionista, né? Uma boneca colega, pra mim, como usar consideravelmente, visualmente ficou muito bonito. Eu concordo. Contou super bem. Não ficou... A boneca, ela não ficou nada sexualizada. A boneca, ela ficou extremamente conservadora. Acho que ela respeita bem a cultura, né? A tradição chinesa. Exato. Isso. Então, pra mim... Ficou muito bonito. Eu, honestamente, eu gostei da boneca. Eu não lembro qual o valor dela de lançamento, mas, se eu não me engano, foi 75 dólares. E, por 75 dólares, eu acho que ela entregou ali o que ela tinha que entregar. Então, assim, a Lunar New Year padrão não me agradou. Mas, a Lunar New Year ali da Gupay, ela escorregando foi pro lado que me agrada. É bacana, é mentira. E aí, logo a seguir, ainda, no mês de janeiro, a gente teve a jornalista Ida B. Wills, né? Que é da coleção Spine Woman, que é uma das primeiras mulheres negras ali a ter uma coluna jornalística. E eu sou apaixonado pela coleção Dolls of the World, então eu vou até me abster de dar minha opinião, porque é uma opinião viciada. Qual que é a sua opinião, meu amigo? Ah, eu acho que é aquilo que a gente sempre fala, né? A Spine Woman, dentro da simplicidade dela, ela entrega o mínimo, né? Ela entrega? Visualmente, é muito bonito, né? Não sei, falando o que ele precisa de qualidade, né? Não sei se tem uma melhora considerada, tipo assim, ah, é da textura, mas a gente vê que tem aplicações, tem modelagem, né? Tem um trabalho ali, empregado, né? Tem, tem. Eu acho que muita gente não percebeu, mas a roupa é muito parecida com outras que a gente já viu de época, na própria coleção Spine Woman. Tem até aquele babado aqui na frente, que é bem característico. Então, assim, eles reutilizam muitos moldes, muitos tecidos, apesar de eles mudarem a cor. Mas eu acho que pelo preço que eles cobram, pela representatividade da boneca, pelo fato de trazer personalidades que muita gente não conhece, né? E que merecia conhecer, eu acho que essa coleção só peca por focar muito nos Estados Unidos, né? Não ter tantas mulheres inspiradoras de outros lugares do mundo. É fantástico, eu amo essa coleção. Eu fico apaixonado nos cenários que eles montam para as fotos, sabe? Amo, amo, amo. Olha. Eu fico querendo, até as bonecas de fundo, assim, eu fico olhando e falo, ah, eu queria. É, eu tinha essa sensação com as bonecas da Silkstone, né? Quando saíram do Shire, né? Nossa, caramba. E os cenários também, e aí tem muita gente que na Silkstone, por exemplo, achava que os cenários eram renderizados por computador, e na verdade eles construíam aqueles cenários, inclusive eles estão expostos até hoje aí em alguns museus ao redor do mundo, e são cenários maravilhosos. Eu queria ter essa habilidade. É, é um dom, né? É, é um dom, é um dom. Então, assim, mês de janeiro a gente teve essas três bonecas, foi um mês bem morno, né, como costuma ser o mês de janeiro, e a gente vai passar agora para o mês de fevereiro, em que a gente teve apenas um lançamento, que foi a Barbie Style de número 4. Para quem não lembra, a coleção Barbie Style é inspirada no Instagram da Barbie, né? É inspirada ali no que a gente vê na rede social da boneca, e a gente votou qual o visual, qual o cabelo, com o que a gente queria ver lançado. Nessa boneca em especial, a gente escolheu entre uma Barbie e um Ken, a Barbie ganhou, e aí a gente teve a última, né, das bonecas de votação. E, na minha opinião, é uma das mais bonitas, né? Você lembra dela, amigo? Ou ela foi esquecida aí ao longo do caminho? Ah, lembro da boneca porque eu estou vendo a foto, né? Mas, assim, é uma boneca que se você falasse para mim, ah, me conte os três principais lançamentos de 2022. Ela não ia passar pela minha cabeça nunca. Mas, ela já, para mim, tem uma impressão que tem tanto tempo que ela foi lançada que nem parece que foi em 2022, não concorda? Exatamente. É a mesma sensação. É que a gente é tão volúvel, né? A gente quer a boneca, a gente compra, a gente consegue. Na hora que ela chega, você já quer a outra. Então, tem uma impressão para aquela... Próxima. 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 Exatamente. A gente. E aí a gente nunca fica satisfeito, né, amigo? Mas, assim, em relação ao visual da boneca ali, ela entregou ali aquela saia colorida, esse visual mais realmente blogueira, 2022, tênis ali, tênis meia, né, preto. E eu vou falar, vou ser honesto contigo, as meias pretas, para mim, são muito difíceis de combinar. É algo que eu costumo utilizar comigo, eu só costumo utilizar com roupa social, né, com calça social, sapato social. Então, assim, o que você achou aí do visual que foi montado para ela? Ela tem um rosto lindo. Sim, é lindo. Ela tem um visual, ela é bem moderna, bem juvenil, né, bem no... O que a Barbie é hoje, saindo daquele universo mágico dela e indo para o mundo real, a Barbie é isso, né? Ela é uma fashionista, é uma blogueira, eu acho que a boneca está entregando muito super jovem, entendeu? Particularmente, eles são, visualmente, para essa geração, é super bonito, combina com eles, né? É a referência deles. Mas é um estilo de comigo, assim, se eu tivesse que usar esse tipo de combinação, não ia funcionar, entendeu? É, para mim. Mas eu acho, assim, que, para quem queria uma boneca do Instagram, da Barbie, para quem estava procurando realmente aquilo, né? Porque foi... As pessoas pediam essas bonecas, né? Eu acho que eles realmente entregaram o que eles prometeram, né? Eu consigo enxergar essa boneca no Instagram da Barbie tranquilamente. As peças, assim, apesar de, na minha opinião, o conjunto não ser algo que eu indicaria para ninguém, eu entendo que é a moda atual e eu acho que as peças individualmente são peças legais, são peças interessantes. Eu gostei mais do outro visual dela, né? Que está até ali na nossa foto, que tem a blusa branca, a calça jeans e um salto preto. Eu acho muito mais clássico, elegante e iria disso aí. Exatamente. Ao invés dessa saia. Mas gostei. E a coleção em si, amigo? Aí a gente encerrou as bonecas que foram votadas, né? Você gostou da coleção? Chegou a pegar alguma? Não, não cheguei a adquirir nenhuma, mas no contexto, assim, na proposta, não tenho o que reclamar, tá? As bonecas do Instagram, que é o que as pessoas pediram. As roupas, desde lá, as pessoas só foram... Foi bem bonita. Eu peguei as quatro bonecas, né? Inclusive, peguei uma a mais ali da boneca... Da primeira boneca. Peguei uma... Acabei comprando uma avusa, né? Da primeira Barbie, que eu gostei muito dessa mili. Muito cara de Instagram. Eu gostei bastante. Então, vamos passar para o mês de março. No mês de março... No mês de março, a gente não teve ali nenhum lançamento. E aí, é bem comum, né? Ali, pelo menos nos últimos três anos, a gente teve pelo menos um mês do ano que não teve nada. E é aquele mês que a gente começa a entrar em abstinência. Fica a falar, pelo amor de Deus, Matel, lança alguma coisa, porque tá difícil, né? Então, a gente ficou bastante tempo ali sem lançar nada. Mas, em abril, quando a gente lançou, quando a gente não... Quando a Matel lançou, eles ali começaram com chave de ouro, que foi... Eles lançaram a boneca da Rainha Elizabeth II, que foi aquele alvoroço, né? Aquela boneca que chamou a atenção, foi para a mídia, causou confusão no mundo inteiro, esgotou, e teve colecionador que perdeu por bobeira, né? Isso, nós dois... Para quem não sabe, pessoal, a gente comprou, mandou entregar no endereço errado, devolveram para a Matel, a Matel falou que não tinha como reenviar e cancelou a nossa compra. Então, é disso que eu estou me referindo. Mas, tirando esse contratempo, o que você achou? Você acha que, para você que é um apaixonado pela Princesa Diana, né? Que tem ali aquele sonho de ver lançada essa maravilhosa, para você ver ali, pelo menos, a sogra má, né? A bruxa má, que não pode falar mais que ela morreu, né? Mas, falamos. O que você achou de ter essa boneca aí, desse lançamento? Ah, amigo, é... É um ícone, né? É um ícone, não é um ícone. Despeça muitas palavras, a boneca, ela fala por si só. Ela é por si só. Ela é perfeita, por perfeita. Tudo bem, a gente tem uma rainha ali, botocada, barbiesada, né? Mas, fantástica a boneca. Eu, pelo menos, adoro esse cenário, acho que deveriam ser mais membros representados na linha Barbie. Deve ter uma coleção família real, alguma coisa assim, The Royal Family. Isso. Para quem não sabe, a gente tem o príncipe William, Kate Middleton, no casamento, né? Então, faz aí um par bem legal, né? Sim, sim. E, por sinal, eu preciso da Kate, porque eu não tenho a Kate. Você tem o William, mas não tem a Kate? É. Suf, suf, suf. Mas eu vou ser honesto contigo. O William, eu acho, assim, um must have, porque o face sculpt dele tá muito parecido com o do príncipe William, realmente. Mas o da Kate Middleton eu achei bem Barbie, que eu não tenho muito ali um... Uma referência dela. Isso, exatamente. Assim, não acho que é parecida. Eu consigo ver a Kate ali, mas eu consigo ver a Kate, tipo, que eu sei, acho que talvez se eu não soubesse que é a boneca dela, talvez eu não associasse, eu não sei dizer, mas sabendo que é ela, eu consigo enxergar, pelo menos os olhos, eu acho muito parecido. É, eu achei bem Barbie, assim. Sim. Não acho que foi tão referência assim, mas, assim, obviamente, se parece com ela, apesar de o face sculpt não ser muito. Sim. Mas, assim, em termos de visual, eles escolheram ali um traje de gala, né, da rainha, né, um traje ali real, colocaram ali a faixa azul. a rainha, ela é muito conhecida pelos terninhos, né, pelo, pelo Taier, né, e aí, o que que você achou? Você acha que a escolha foi correta? Eles acertaram? Eu acho que a escolha foi correta, mas a execução, né, poderia ter sido melhor. eu acho que já que eles quiseram fazer, tipo, vamos lá, né, redução de pulsos na boneca, eu acho que se eles tivessem feito ela com os terninhos famosos lá, monocromáticos dela, acho que eles conseguiriam entregar uma coisa mais satisfatória, né, com relação ao luxo, né, mais moderno, né, porque a gente está lá com traje de gala. O que a gente espera de gala? É luxo, né? Por mais que visualmente, estaticamente, tenha ficado no mesmo momento, na hora do tato ali, você fala, isso aqui é correta. O tecido, o tecido não é muito bom, mas eu vou ser honesto contigo em relação à minha opinião dessa boneca, eu acho que ela entregou muito, mas eu acho que o principal defeito dela não é nem o tecido, é a caixa, sabe, eu acho que a caixa ficou muito simplória, ficou uma caixa pequenininha, uma caixa ali de acetato, eu acho que ela merecia uma caixa maior, isso, exatamente, a gente teve na Gupay uma caixa grandiosa, eu acho que até poderiam trazer aquela caixa ali do Príncipe William e Kate Middleton, aquela caixa preta, ou totalmente branca, eu acho que merecia, eu acho que a caixa lembrou muito algo playline, sabe? Eu acho que essa coleção, essa coleção, essa boneca teria ficado muito mais elegante, realmente, naquela época que a Barbie era mais, a sua embalagem era mais simplória, era um, só unicor, né? Na verdade, elas não eram tão simplórias, elas eram mais minimalistas, né? Isso, era a palavra, usou a palavra, a questão de cores, né? A gente vê muito extravagância hoje nas embalagens, né? E era mais, isso, eu acho que essa boneca, ela merecia uma seriedade mais, maior, na embalagem, e com muito, aquela questão do palácio que eles fizeram pra ver, foi meio descartável. E essa é uma boneca que ela esgotou ali no primeiro dia, já, ela não esgotou instantaneamente, mas ela esgotou ali nas primeiras horas, no mundo inteiro, todo mundo correndo atrás, valorizou, e aí, aconteceu de a rainha falecer, né? Agora, mais pro final do ano, se não me engano, em setembro, não foi? Setembro, outubro, ela faleceu. E aí, os preços explodiram, porque aí, teve mais uma onda de quero essa boneca, quero essa boneca, quero essa boneca, e acabou, que ela se tornou muito cara, e aconteceu com ela uma coisa que eu não costumo ver com frequência, que é transformar essa Barbie, ali no mercado paralelo, em uma boneca ali também, pra venda, mais barato, né? O pessoal da China copiou a boneca, né? Copiou o molde ali, lançou, e teve muita gente aí sendo enganado por bonecas que não são verdadeiras. Você já tinha visto isso, meu amigo? Acho que a gente viu algo, mas não tão bem executado, porque vamos dar os créditos dessa réplica, né? Já a gente tinha visto isso também na Dia de Transmortes, a partir. Foi, verdade. Não chegava nem perto, mas assim, você via, a referência ali, é interessante, né? Eu não sei qual era a qualidade ali de cabelo na boneca, de pesquisa, teve gente que comprou, mas eu acho que eu não cheguei a trocar ideia com as pessoas, né? Mas acho que foi a primeira réplica que a gente teve aí, né? É, de coleto, se bem que eu já vi a réplica de coleto, falando, você falou assim, eu lembrei, da Unicórnio, eu já vi, da Essa Dia de Mortos, já vi, Essa Dia de Mortos, eu vi uma réplica dela, que era com um corpinho de pano já, com cabeção, tipo Bratz, né? Tipo, essas bonecas mais infantis, e as trancinhas e tal, mas era a mesma boneca, vestido igual, então, assim, a gente teve algumas cópias, realmente, você tem absoluta razão, e, assim, e as cópias, realmente, tem umas que são muito boas, mas tem umas muito ruins, eles imitam, inclusive, a caixa, o pessoal que tem comprado no eBay, eles colocam ali no eBay a foto da boneca original, o preço da boneca original, e acabam entregando, às vezes, uma boneca falsificada, então, assim, essa explosão de preço da boneca acabou trazendo aí esse mercado paralelo, que, infelizmente, acaba enganando muita gente. Mas foi assim que eu consegui ter uma rainha. Isso. Eu não vou perguntar porque ele era para ter a rainha, porque, depois disso, depois de ter perdido a rainha, que foi culpa minha, ele recusou outra rainha por culpa dele, então, assim, ó, ficou empático, culpa de nós dois. Fiquei magoado. Mas, assim, eu ainda acredito que a boneca que a gente gosta, que a gente quer, cedo ou tarde, vem parar na nossa mão. Então, eu dei só, acho que eu comprei pouco antes de a rainha morrer, viu? Acabei comprando aí, achei um preço legal, e acabei comprando aí antes de a rainha morrer, aqui no Brasil, é impossível comprar, né? Aí tinha gente vendendo por 3 mil reais a boneca, e é uma boneca de 75 dólares, né? tem 30 vezes o valor. Não, 30 vezes? famoso. É, 30 vezes a conversão, né? De dólar pra real, seria um dólar de 30 reais, bem caro. É aquela coisa, quando um chora, um outro vende lenço, né? É, exatamente, mula de espelho. Né? Vamos abrir um negócio de lenço, hein, amigo? Acho que dá dinheiro. Também acho. E abriu aí, acabou, com só esse lançamento, e aí, em maio, né? Que é o próximo mês, a gente teve duas bonecas ali da coleção Tribble, que é aquela coleção que vem, justamente como o nome diz, né? Como um tributo a determinadas personalidades que se destacam, e a gente teve duas bonecas ali que, pra mim, são, é, mostra o ponto alto e o ponto baixo dessa coleção, que é a boneca da Vera Wang e a boneca da Laverne Cox, né? A boneca da Vera Wang ali, muita gente esperando, face sculpt que ficou maravilhoso ali, combinou com a Vera Wang muito bem, uma roupa que ficou, apesar de eu achar que não combina com a idade da Vera Wang, é a Vera Wang e usa, então combina também com a boneca, né? E também teve a Laverne Cox que também teve um face sculpt, só que aí dessa vez o contrário, que muita gente nem enxergou referência, uma roupa ali que ficou bem mais ou menos. O que você achou? É, como você falou, pontos altos e baixos, ou foi oito ou foi oitenta, né? O meio termo, né? Para mim, a Vera Wang ficou fantástica, a da Laverne, assim, apesar de eu gostar dela, tem que falar a verdade, não dá para passar o plano ali, ficou, é, poderia ter sido melhor. E essa, eu não lembro quem foi o designer da Vera Wang, mas o designer da Laverne, acho que foi o Carlisle, né? E aí, ela... Carlisle, mais humano, passa tentando destruir a Barbie, Eu acho que ele deveria ser o vilão do novo filme da Barbie, viu? E aí, não é quem sabe ele é, né? Vamos ver as bonecas do filme, como é que vão ficar no que vem. E a... Laverne Cox, eu acho que foi uma oportunidade perdida, a gente merecia uma boneca super, super fashion, né? Que é o que a Laverne é, ela é fashion, é elegante, se veste muito bem, então oportunidade perdida, mas a Vera Wang ali foi uma cerejinha no bolo, o sapato daquela boneca, amigo, eu tenho vontade de comprar uma extra só pelo sapato, acredita? É, é lindo, é lindo, eu coloco alto para a boneca. Você pegou a Vera Wang? Peguei a Vera Wang, você me deu a Vera Wang. Você acredita que eu não lembro? Ela ainda está disponível lá no Mattel Creations, a Vera Wang, para quem quiser comprar, e eu vou falar para você, eu fico tentado, se mês que vem, mês que vem, em janeiro, ela ainda estiver disponível, acho que eu vou pegar uma para mim, viu? Uma extra, só não vou comprar. Você pegou, ninguém precisa saber. mas ela estava em promoção na Black Friday, no site da Mattel. Estava, mas aí a gente dá bobeira e acaba não pegando, então vamos ver aí o que que o futuro reserva. Mas não é uma boneca que eu quero muito, que eu já tenho, obviamente, mas eu ia adorar, tem um sapatinho daquele ali extra. A Laverne Cox, eu comprei duas. Pode ir, não pode ir. Eu não comprei nenhuma ainda, mas eu vou comprar. Eu acabei pegando duas bonecas da Laverne Cox, simplesmente porque ela vem com dois looks, e eu queria expor ela com os dois looks, então foi por isso que eu acabei comprando uma boneca extra, mas não, porque eu gostei absolutamente da boneca, acho que ela ficou devendo bastante, eu acho que muito do disso, eu não acho que é o face sculpt, você entende muito mais do que eu, você consegue enxergar melhor que eu as semelhanças, eu acho que a pintura que ficou a desejar. É, a pintura. um grande problema, o decalto. Dava sim para ter feito um grande trabalho ali, no decalto. Em cima do face sculpt, né? Exato. E... O que que acontece? A Laverne Cox, nossa, agora me interviou, eu ia fazer um comentário. Ah, eu não vi ninguém que tenha feito esse trabalho, de repintar essa boneca. Você chegou a ver? Eu até cheguei a ver, vi sim. Você acha que ficou mais bonito? Ficou mais parecida? Ah, a pessoa, a pessoa em questão do trabalho que eu vi, não acho que ficou parecida com a Laverne Cox, mas ficou melhorou muito os traços, entendeu? Os traços mais finos, né? mas não soube aproveitar o molde. Não soube aproveitar o molde. Entendi. Entendi. E aí, vamos aqui para o mês de junho, e aí, dá aquela sensação de que a Matel não sabe distribuir os lançamentos durante o ano, né? A gente teve ali março sem nenhum, abril com um lançamento, maio com dois lançamentos, aí de repente junho ela despejou boneca, né? A gente teve ali mais duas bonecas da coleção Rewind, né? A coleção Rewind, que começou em 2021 com três bonecas, e foi ali para 2022 com a boneca da Ashley, né? De um maluco no pedaço, e a outra Schooling Around, né? As duas, na minha opinião, bem melhores do que as da primeira onda, né? Assim, muito oitentistas. Concorda comigo? Concordo, concordo totalmente. Acho que ficou uma gracinha, né? Tipo, foi a famosa, ela subiu a linha, né? A planosco. Na verdade, se tivesse sido a Barbie, né? Da primeira Wave, né? E essas duas, assim, como linha, teria super funcionado, porque as outras duas, elas são... Mé, né? É, para mim, pelo menos, não colaram. Eu enxergo as referências delas, né? Em termos de anos 80, mas também concordo com você que elas não se destacam pelo visual. Com certeza. E a Working Out, né? Que é a Barbie mesmo? Que é a Superstar, e eu achei que combinou super. Eu achei que ficou também muito legal. Muito bem. Vai ser bastante aquela pegada empresária, né? Isso. Isso. Isso, Márcio. Você chegou a pegar alguma boneca dessa coleção, amigo? Não, porque se eu pegasse uma, eu ia querer as outras mesmo, não gostando delas. Ah, você está muito completista. É, isso. É muito bom, né? Ter a coleção completa. E eu não sei se a sua referência de coleção completa é a sua infância, porque eu lembro na minha infância de olhar, às vezes, atrás dos brinquedos, nas caixas, e ter aquele monte de personagens que eu não ia conseguir ter, que eu não ia achar, principalmente os vilões. E aí, é dessa vontade de ter todos, eu hoje em dia amo ter todas as bonecas, mesmo as que eu não gosto. da coleção. Eu entendo você. É, é multiplicável, só dá vontade de ter. Só dá vontade de ter, exatamente. E aí, no mês de junho, ele continuou ali com a coleção queridinha do momento, com a coleção looks, três novas bonecas, e na minha opinião, tiveram ali as duas bonecas, assim, duas das bonecas mais bonitas, que foi a Simone, e a Hyde, e aí a gente também teve a Frida, né? Foram três bonecas ali, fazendo parte da segunda wave ainda, né? Da segunda parte da segunda wave. Essas são aquelas bonecas que todo mundo quis, né, amigo? Foi, foi intenso, né? E, tipo, esgotou, mas voltou rápido, né? Eles foram mais rápidos nessa logística. Bonecas baratas, com articulação, made to move, com face scouts exclusivos, a roupa, é a única coisa ali que é um demérito para as bonecas, mas ainda assim, eu prefiro essas roupas com esse preço, do que eles lançarem algo super caro ali que o pessoal não poderia comprar. Então, eu acho que essa coleção, ela acertou até onde foi ruim. Entendeu? Sim. Bill Grimm, ensinando como faz, né, Carlaio? BMR. É, ué, 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 ué. Ah, eu sou sincero para falar, eu acho fantástico essa língua. Apesar, né, tipo assim, não sei se vale a pena comentar, né, sobre o vazamento, né, das últimas que saíram, né, eu acho que a gente começa aí para o, exatamente, para o fim dessa linha. Aí que foi, tem que ir. E eu vou ficar muito triste se chegar ao fim da linha sem Fashion Packs, viu? Ah, eu acho que não vai ter quem sabe numa próxima coleção. É, não sei, eu mandei mensagem para o Bill Green esse ano, pedindo para ele. Ele só mandou, assim, um joinha, né, ele não pode comentar, obviamente, mas pelo menos ele sabe que é que alguém quer, né, um fundo. Ah, mas acho que ele sabe que todo mundo quer. Eu acho que ele tem. A gente só não entende porque não tem, né? São cálculos de logística, de venda, de que talvez para eles não some tanto, assim, né, porque imagina, você tem uma boneca de 20 dólares e aí você vai fazer um Fashion Pack para essa boneca de 20 dólares por 30, 40 dólares? Então, assim, eu não sei se para eles é vantagem. Sim, sim. E eu vou ser honesto. Merecia. É, merecia. E eu acho, inclusive, que os Fashion Packs, as roupas devem sair mais caros do que as bonecas em si, né, para produzir. Então, para eles é vantagem continuar vendendo um monte de boneca. É, a gente vai sonhando. A gente vai sonhando, exatamente. E Simone? Simone ficou maravilhosa, né? Para mim, a melhor boneca da coleção Lux, Simone. 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 Eles estão ansiosos para ver esse molde reutilizado com todas as bonecas. Ah, eu também estou. Eu também estou. E, cadê junho? A gente teve também a coleção Holiday. Cinco bonecas esse ano. Acho que foi a primeira vez que a gente já viu tanta boneca na coleção Holiday. E, pela segunda vez, eu acho, a gente teve uma boneca ruiva, né? E ali, a boneca ruiva exclusiva do Walmart. As outras não chamaram tanta atenção, mas a ruiva, todo mundo pulou em cima dela, quis, trouxe aquele rostinho ali que a gente já tinha visto antes na Flight of Fashion, né? Do Angel Kent. E todo mundo ficou doido nela. Tinha motivo para tanto alvoroço, amigo? Tinha motivo para todo mundo ficar atrás dela? Ou você acha que é só exclusividade ali que o pessoal queria? Não, não era só exclusividade, não. Claro, exclusividade também, mas o pessoal queria ali mesmo era brincar com aquela boneca. É nítido, as transformações que foram feitas, as situações, as formas que criaram com essa... Fantástica, fantástica. Acho que todo mundo ficou apaixonado pelo Odile, né? Por mais excêntrico que ele seja, cartunesco, para mim, ele é cartunesco, né? Bem cartunesco, principalmente os jogos. É, mas ele tem uma coisa ali que não sei. Para mim, eu acho lindo esse menino. que eu amei com esse molde. E você... E foi onde eu consegui ter ele, né? Opa, claro. Esse molde, ele já tinha antes? Da Fight of Fashion? Não, aliás, ele já apareceu na Fight of Fashion. E você, o que você fez com a sua boneca? Ela está aí na caixa? Ela trocou de corpo ou do audiovisual? Como é que ela está? A ideia era manter ela na caixa, né? Mas como a gente estava com problemas com aquele direcionador, né? A gente não vai comentar nos arquivos que não merece propaganda. Não merece. Eles colocaram o embalado de qualquer jeito e a caixa chegou danificada para mim. Aí eu não vou deixar a boneca na caixa. Então, acabei libertando ela, está originalzinha aqui na minha cristaleira, na prateleira das holidays, sabe? Então, e aí deve ter uma briga de vestidos, né? Nessa sua prateleira de holidays. Ela está bem cheia. Nem metrô de São Paulo. A metrô de São Paulo é ótima. E ali, para terminar o mês de junho, o tumultuado mês de junho, David Bowie chegou ali com a sua segunda boneca, né? A David Bowie, a gente já teve uma boneca do David Bowie em 2019, né? Ali com o visual de um dos álbuns dele e agora de um videoclipe, né? A primeira, se eu não me engano, eu não vou lembrar o nome do prato também, de onde foi, mas o segundo, visual, eu achei que as duas bonecas, elas tiveram tudo para acertar. Elas têm roupas parecidas, elas têm a maquiagem, principalmente, dessa segunda, eu acho que conversou super bem, mas merecia ser um Ken. De acordo? Sim, mas eu acho que isso foi superado na segunda boneca. Por mais que não tenha sido um Ken, ela ficou andrógena. Ficou andrógena. Eu acho que talvez o Ken masculinizasse muito o boneco, porque o David era magrinho, era pequeno, né? Eu acho que usar uma barba ali, acho que foi até que inteligente, para ficar mais próximo dele. Mas a gente tem o corpo do Ken, do primeiro Ken, por exemplo, porque até a gente teve ele em Filkson recentemente, comemorando aí os 60 anos do Ken, aquele da Bermudinha Vermelha, e é um corpinho magrinho e tal, que eu acho que ia deixar ele legal. Mas eu entendo, eu falo assim, se tem um boneco que merece ser transformado de menino para menina, que conversa muito bem, é o do David Bowie, mas ainda assim eu ficaria muito feliz de ter David Bowie realmente ali no Face Stunt. Ia ser maravilhoso. Ah, eu também. Não é, tem que questionar. E, na sua opinião, por que eles têm feito isso? A gente teve ali Elton John, que foi transformado em uma Barbie, a gente teve Elvis, que foi transformado em uma Barbie, Frank Sinatra, que foi transformado em uma Barbie. E aí, por que você acha que isso está acontecendo? Porque dentro da mesma coleção, a gente tem ali outras bonecas e elas foram representadas no próprio, com o próprio visual delas, não uma Barbie vestida delas. O que você acha? Por que isso acontece? Ah, porque a Barbie, ela vem mais que o Ken, né? É isso. Eu também acho que é um viável. Tanto é que até junho, até algum momento, até onde a gente está comentando, acho que não teve nenhum boneco o Ken na linha colecionável. Nenhum. Uma pena, né? É uma pena, porque eu acho que a Barbie, obviamente, é a nossa diva, mas o Ken merece também aparecer, né? Eu acho que um complementa o outro. É um acessório da Barbie que ela merece ter, né? Sim, eu acho que é um acessório. Deixa eu ver o que, né? Eles não enxergam isso, né? Uma pena. Uma pena, uma pena. E aí, a gente entrou em julho ali, e aí, no mês de julho, a primeira boneca que a gente teve foi a Silkstone, de 1962, em que ela veste uma roupa, em 1962 foi lançada essa roupa, e essa roupa foi só um fashion pack. E agora, eles trouxeram ela pela primeira vez com uma boneca ali, que foi uma boneca ruiva, bonita, que combinou, que ficou muito bem nessa roupa, mas que também demorou um pouquinho para esgotar, parece que não agradou tanto o pessoal. Você chegou a pegar? Não, não peguei nenhuma dessa dessa coleção. A única que eu, de fato, pegaria seria a primeira, né? Sim, a única que eu pegaria a primeira, eu acho. a qual você se refere na primeira, aquela que representa a primeira? Maior? É, a primeira, que é super, né? Eu acho que o Silkstone acho que valoriza muito aquela boneca, e eu acho que ela é uma das mais fiéis à original. Não é uma, é a mais fiel, né? Eu arrependi de não ter pego. Eu também. Queria, queria o Ken, queria fazer uma vacina. E o Ken estava na promoção, hein? Você que me mandou. sim, sim, eu estava aqui me segurando para não pegar. 15 dólares vale a pena, mesmo. Ah, sim. Esse Ken eu ganhei de presente, e aí depois que eu ganhei de presente, eu falei, ah, queria Barbie, né? E acho que você comeu bola e não pegava. Queria comer bola. Mas, vou te falar por que eu não peguei. Na época, eu tenho a Barbie Debut, de 2009, e aquela, é uma representação da primeira Barbie, só que glamourizada. E aí, ela é muito mais, na minha opinião, muito mais bonita do que essa. Então, eu pensei, não, já tenho essa. Mas, ela vale a pena que representa algo muito especial, né? Da linha Barbie, né? Ainda mais agora que temos Margot Hobbit, né? Fazendo assim. Você viu que ela compriou a nossa piscadinha, né? Não é? Ela seu Debbie Collector. Eu também acho que ela se inspirou no Debbie Collector para fazer esse filme. Lógico, foi material de pesquisa. Isso, espero que tenha bastante shade lá também. Ah, por favor, mas vai ter sim. Ah, sim, vai ter. E aí, em agosto, foi ali a época das reproduções, porque a gente também teve, perdão, ainda não, eu estou em julho, né? Desculpa. Boiei. Em julho, a gente ainda teve uma segunda boneca da linha Spire Woman, que foi a doutora Jane Goodall, que trabalha com gorilas. a primeira Spire Woman totalmente ali com um corpinho fashionista. Não gostei do corpinho, mas de acordo com eles foi necessário para trazer uma boneca ecologicamente correta, né? E essa boneca, inclusive, não sei se o pessoal sabe, mas ela ganhou um prêmio de melhor brinquedo, se eu não me engano, foi pela revista Time. Eu não lembro direitinho, mas eu vou colocar aqui no vídeo qual foi o prêmio que ela ganhou, porque eu acho que merece destaque, né? E, assim, vale pela representatividade, o rostinho ficou bem bonitinho, mas ficou um boneca em si, eu acho que faltou, e ela, a caixa também, não acho que ficou legal, mas esgotou, né? O pessoal correu atrás, ela esgotou, depois repuseram o estoque, hoje em dia eu não sei como é que está para conseguir essa boneca, mas é uma boneca assim que é bem esquecível. Concorda? Ou sem corda? Toda corda. E aí veio o Barbie Style Fashion Studio and Doll Set, que é aquela boneca da coleção Barbie Style, que é aquela do Instagram, e dessa vez, pela primeira vez, ela trouxe ali bastante coisa, trouxe ali uma penteadeira, nos termos bem de senhorinha, uma penteadeira. É um camarim, amigo. É um camarim, um camarim. Um camarim. Ah, certo. E eu, particularmente, gostei da ideia de a gente voltar a ter móveis, né? Então, assim, eu torci muito para que essa boneca esgotasse rápido, para que eles, ah, vamos trazer mais. Mas, infelizmente, ela continua vindo até hoje, apesar de ela ser gold label limitada a 5 mil unidades, viu? Ela é uma gold label com tiragem de platinum label e continua lá disponível. Uhum. E eu só estou esperando a cair. A hora que cair, eu compro, porque eu não vou pagar aquele valor nela, não. Eu peguei duas. Ah, isso é um cretino. Não, eu peguei duas, porque eu queria brincar com uma, né? Eu queria tirar fotos com uma e a outra eu queria deixar exposta. Então, peguei duas e a outra ainda está chegando. Você fez isso com as outras styles também? Só a primeira Barbie Style, que eu peguei uma... Mas eu peguei só a boneca, que eu criei só a boneca. E aí eu achei no Shopee e a pessoa que vendeu, vendeu por 200 reais, 250 reais. Eu pensando assim, gente, a pessoa realmente... Queria se desfazer. Ela vai se arrepender, né? Mas, assim, não acho que eu fui errado, porque ela colocou o valor que ela achou justo. Eu não acredito. E aí... Mas, assim, aí eu peguei uma extra dessas e... Se surgirem fashion packs e tal, eu pretendo pegar fashion packs aí também da coleção, mas de duplicado só essas duas. Entendi. Dessa coleção, perdão, você não me falou. Falou? Você pegou alguma? Não, não peguei nenhuma. Porque a Curve estava aí em promoção esses dias, né? Por um valor bem baixo, né? 3,99. Isso. Bem mais baixo do que nos Estados Unidos, né? Não. 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 É porque era Curve mais difícil de vestir? Ou foi porque não gostou da boneca em si? Se eu fosse comprar uma boneca dessa linha, eu não ia ter a Curve. Eu ia comprar a Barbie. Eu acho que ela é o ponto alto dessa coleção. E aí, pessoal, só pra esclarecer, não é porque a gente tem preconceito com as gordinhas, é porque todo mundo sabe que quando a gente compra a Barbie, a gente quer trocar roupa, quer vestir e tal, e as Curves são mais difíceis de você encontrar roupa porque a própria Matel não produz. E ainda pode continuar, amigo. E outra coisa também, se eu pegar a Silma eu ia querer as outras, né? E essa coleção lá não foi barata, né? Vou falar bem a verdade. Acho que foi 100 dólares cada boneca e 150 dólares ali o set com o camarim. E aí, esse camarim me trouxe várias boas lembranças, né? Me lembrou ali a Barbie Jonathan Adler, né? Que tem o sofazinho, que tem os outros acessórios ali dela de casa, a penteadeira da coleção Fashion Model, né? Da Fashion Model Collection. então a gente precisava de uma Barbie Dream House, né? Collector, né? Que merecia muito. Nossa, eles iam ganhar muita grana. Muita grana. Muita grana. Todo mundo ia querer essa Dream House. Nossa, eu ia tirar espaço não sei de onde, mas eu ia arrumar espaço. Eles podiam lançar até a casa e lançar os cômodos, né? Os móveis todos separados que a gente compraria feliz. Não precisava nem lançar tudo junto. Tem. Acho que seria barba aí que eu ia ter aqui um burro do chão. Imagina, você poder expor suas colecionáveis numa casa collector, né? E aí, esse ano, a gente teve os 60 anos da Barbie Dream House e uma oportunidade perdida, né? Poderiam ter aproveitado essa data tão significativa, né? Pra trazer essa Dream House aí pra gente. Quem sabe nos 70 anos. Não é? Quem sabe aí nos 70 anos. E digo pra você mais, o pessoal não esgotou essa boneca, ela não esgotou ali no início. Tá vendo até hoje, mas garanto pra você que assim que ela esgotar no site, o preço faz um cabum. E aí, todo mundo faz Ah, eu devia ter pego. Ah, eu... Sei, sei. Pera, pera. E aí, em agosto, né? Ali, a gente já tava ali no mês 8. O mês 8, ele teve também bastante lançamento, né? A gente teve o mês das reproduções. A gente teve duas reproduções importantes, que foi a Barbie French, de 1967, e a Barbie Superstar, né? De 1977, que inaugurou uma nova era ali pra Barbie. O que você achou? Entre as reproduções que a gente poderia ter, né? A gente já teve a Superstar negra, né? A Christy, né? A Superstar. E aí, a gente veio agora com a Superstar a loira, né? A original. O que você achou? Você acha que se você tivesse que escolher reproduções, seriam essas? Não, não. Acho que a Superstar podia ter sido lançada em 7, né? E é ela, a negra, e o que entra, acabou a lista. Em vez de ficar lançando separado. Porque assim, a negra sumiu. Eu não vim mais a negra pra vender. Não, a negra esgotou. Mas demorou um pouquinho, mas esgotou. Agora, a parte, não dá, tipo, não dá, 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 não saiu, né? Não. Incrivelmente, eu achei que ela venderia mais do que a Frenchy, né? Porque eu não gostei da Frenchy, eu acho que ali é mais uma nostalgia de quem conviveu com essa boneca e acabou esgotando do que realmente uma, ela é amiga, acho que francesa, não é? Da Barbie? Acho que ela vem visitar a Barbie, alguma coisa assim. Ah, acho que ela é inglesa. É inglesa? Eu acho que sim. Eu sei que ela veio de fora ali pra visitar a Barbie, uma amiga internacional, mas pra mim, não. Nenhuma das duas, não conversa comigo, acho que a gente já teve reproduções da Superstar o suficiente e aí eu acho que isso até desvaloriza, né? A questão da reprodução, não é? Eu acho que reprodução, você deveria fazer uma vez, né? Ou se for fazer mais vezes, ah, sei lá, 30, 40 anos entre uma e outra pra uma nova geração poder aproveitar ela, né? A gente teve, há pouco mais de 10 anos atrás, uma reprodução da Superstar. Sim. Esquecíveis. 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 Ainda em agosto, a gente teve uma boneca que eu, assim, fiquei em êxtase quando eu soube que iam lançar, que foi a boneca da Madame C.D. Walker, né? Pra quem não conhece a história da Madame C.D. Walker, ela é uma, uma, a primeira mulher a se auto promover a uma milionária, né? Então, ela ficou milionária ali por conta própria e tem uma história maravilhosa. Pra quem tiver curiosidade, não quiser ler a biografia, ela tem ali uma série na Netflix, né? Que conta bem, bem de forma com a, com a Spencer, né? Como é que é o nome dela? Ai, não lembro. Eu não lembro o nome dela. Você é quem é ela? Spencer, que é uma atriz também que eu amo, né? Que eu acho fantástica, tá sempre ali, e pela representatividade dela, não tanto pela boneca, apesar de muita gente ter gostado ali do face sculpt utilizado, do rostinho, da pintura, do cabelo, o que que você achou? Eu acho que não é o ponto alto do ano, na coleção. Então, tem questão de carisma como de produto final, entendeu? Carisma, Unix, como é que é? Unix, Nerves and Talents. Faz tempo, faz tempo que eu não assisto grupo 1. Faz tempo que eu não assisto, também. É, e vamos ter a versão brasileira, né, da RuPaul, tá confirmado. Eu, né? Eu acho que brasileiros, eles se destacam ali como drag queens, então eu acho que, eu acho que tem espaço ali, só depende de um apresentador carismático, né? Falaram na Xuxa, não sei se a Xuxa seria a melhor opção, não. Eu, eu, eu escolheria Tata Werneck. Eu acho que ela é super inteligente, acho que ela tem várias tiradas ali interessantes, eu acho que ela faria um bom trabalho. Quem que você colocaria? A Gloria Groove. Gloria Groove? Ah, eu acho que a Gloria Groove e Pablo Vital, acho que ficaria muito, muito clichê. Eu acho que... Não, a Pablo não, só a Gloria. Só a Gloria. Eu gosto da Gloria também, acho que ela super... Eu gosto das duas, gosto das duas, mas eu tenho que ir a olhar pela Gloria. Eu acho que a diferença entre as duas, assim, em termos de tudo, é que a Gloria tem talento. Venenoso. A Gloria é talentosíssima, né? Ela é. Ela é uma... Ela é atriz, ela é intérprete, ela é... Ela canta, ela escreve, compõe, apresenta. Ela é uma artista completa. Gosto muito da Gloria Groove. É, também. Então, seguindo ali para o mês de setembro, aí o mês de setembro a gente teve a primeira... O primeiro Blood Wash, né? O primeiro derrame de sangue ali da... Do ano, que foi a Barbie Dia de Muertos, principalmente a Barbie Dia de Muertos Benito Santos, né? Que ali, ela esgotou, pessoal, em... Literalmente, não é um exagero, é literalmente em dois minutos, não? Muita gente reclamou que ela esgotou muito rápido, foi realmente assim empurrando o povo da escada, como o Arthur fez na Convenção Brasileira. Ai, amigo, a coleção é bonita, né? E eu não comentei isso, mas assim, eu recebi as minhas, né? Ainda não recebi a Benito Santos, mas já recebi a Dia de Muertos. E eu vou falar pra você, pessoalmente, a pintura é algo dos bons tempos da Barbie. Você pegar aquela pintura, parece que ela salta aos olhos, sabe? Sabe quando você tá acostumado a assistir uma TV preto e branco e aí você vê uma 4K? A pula foi muito bem feita, viu? Muito bem feita. Infelizmente, não dá pra passar isso nas imagens, nas fotos, mas a pintura tá maravilhosa. É algo que, assim, eu não sou tão ligado com a pintura em si, eu gosto mais da história da boneca, mas é algo que realmente salta aos olhos quando você vê pessoalmente, porque ela... É diferente, eu não sei explicar. Quando você olha, você fala assim, nossa, tem algo diferente, essa boneca, ela tem vida, entendeu? Tem. É, não tem nem como não ter vida, né? Com essa quantidade de cores e babados, né? E babados, né? Não tem como. Mas eu falo assim, ficou realmente uma pintura muito bonita. E eu falo bonita não as cores, não o desenho, mas a qualidade da pintura ficou muito boa. Sim, sim. É uma coisa só muito bonita, né? Eu não gosto. Eu não vou amar, mas é bonita, é linda, assim, ela merece, assim, o mérito dela. Eu tô tentando pra acabar logo, porque eu sou completista, não aguento mais comprar essa coleção. Você viu? Essas são as novas holidays, querido. Mas eu vou ser honesto contigo. Eu sou completista, mas se alguém falasse assim, ah, Vinícius, vamos trocar essa coleção completa com a Benito Santos pela coleção Haunted Beauty, eu trocaria na hora. Não tem nem comparação, né? É uma comparação bem justa, né? Não, mas tem muita gente que prefere a Barbie Dia de Muertos 2019, tem a Benito Santos, que o pessoal ali foi briga de foice, então... Mas assim, Barbie quem ali, foi o primeiro quem do ano, Barbie quem, ok. Aquilo que a gente já esperava ali, nada de muito diferente. Mas, e a Barbie Benito Santos, né, que não vazou, foi uma surpresa. O que você achou? Você acha que valeu o hype, né, esgotou em dois minutos com motivo, ou você acha que o pessoal só estava carente de boneca? Acho que as duas coisas, né, porque carente de boneca a gente sempre está, né? Então, não tem como fugir desse sentimento, né? Mas a boneca do Benito, a gente sabe que, tipo, assim, eu não conhecia o Benito Santos. Eu também. E vendo ali a entrevista dele, falando da boneca, do momento que foi chamado para fazer boneca, tal, os produtos, o que eu quis, a gente consegue entender ali que, você vê, tem uma importância de um reconhecimento para pessoas que não são americanas, que nascem nos Estados Unidos. Ele é mexicano, né? Ele é mexicano. Imagina. E trabalha no México, né? Ele não é um mexicano que está nos Estados Unidos, né? Ele está no México, realmente. Sim, você vê ali o orgulho ali, o reconhecimento da pessoa que está recebendo, né? Eu acho que foi isso que agregou muito o valor da boneca também. Isso eu acho que foi uma das partes mais importantes em relação a essa boneca, porque a gente vê muita gente sendo homenageada e tem pessoas que são homenageadas pela Barbie e que elas nem comentam, né? Assim, ah, lançou a boneca de fulano. Às vezes, posta uma foto com a boneca e acabou, né? E aí, ver que ele deu a importância para aquilo ali que eu acho que eu daria, que você daria se tivesse uma boneca da Barbie, né? Tivesse essa oportunidade, né? Isso foi maravilhoso. Eu gostei muito. Dá gosto de ver o vídeo dele. Dá gosto de ver. E interessante, eu não sei se você pegou essa linha também. Tanto as duas bonecas que mais chamaram a atenção, que ficaram as mais caras, foram justamente duas bonecas com vestido calda de sereia, né? Você reparou isso? É verdade. É verdade. Estivesse super bem, né? Calda de sereia, né? É sempre elegante, né? E quanto mais apertadinho, quanto mais difícil de andar, mais lindo fica. Mais a gente gosta. Mais a gente gosta. E aí, essa boneca, ela foi desenhada primeiro na cor branca, mas acabou que conversaram com ele ali e ele acabou se convencendo de que a cor preta seria melhor para a boneca. Você acha que foi uma boa coisa ter trocado a cor? Bom, eu adoro preto, então, para mim, eu já queria branca, porque eu acho que ia destacar ainda mais em relação às outras bonecas. Deviam ter feito, tipo assim, sonhos em branco, mas, se não lhe, para a Leilão, por exemplo, eu acho que ela tinha que ter sido feita. Ou duas versões, né? Sim, sim. Seria ótimo também, mas a gente está querendo demais, né? A minha está para chegar, estou super feliz, ela tinha a previsão de chegar em, de sair dos Estados Unidos em janeiro e saber que ela já está aqui no Brasil quase para chegar. Ah, eu quero fotos, né? Pode deixar, eu vou colocar fotos, a gente manda fotos para você. Por favor. Em algum momento vai ter unboxing no canal, assim que o estagiário parar de atrapalhar, porque o estagiário está atrapalhando fazer os vídeos, então... Fala nada para o estagiário, fala nada. É esse estagiário, viu? E a gente teve ali em setembro também, a boneca da Glória Stephan, né? E aí foi uma grata surpresa, a gente soube antes que ia sair essa boneca, mas quando ela... Quando a gente viu, a gente já viu com as fotos oficiais, eu acho que isso faz uma diferença enorme, porque quando a gente vê com as fotos oficiais, a gente vê como a Mattel queria que ela fosse vista, né? Então, apesar de eu adorar um vazamento, é também muito gostoso quando a gente vê essas bonecas assim. E foi uma surpresa maravilhosa, concorda? Com certeza. É impressionável. Mais um ícone lá. Ela é latina, não é? Ela é latina. Ela é porto-riquenha? Não tenho certeza. Eu não sei qual o país dela, não lembro qual o país, mas eu acho que ela é porto-riquenha ou é do... Não lembro. Ah, mas foi uma graça. Eu fiquei estasiado, né? Não tem como você olhar a boneca e não escutar ela cantando, né? É. É uma maravilha. Eu tô linda, linda, linda. E, assim, ficou super parecida com ela, né? Assim, fez esse escanto de que eles escolheram. É exclusivo, amigos? É exclusivo dela. É exclusivo, né? Assim, parece... Não é parece. É igual, amém? É igual. É. É muito. Muito, muito, muito. Então, é... Fiquei muito feliz, viu? Ah, é mega. Ok. Acerte. E a gente precisa de mais, porque a gente adora essas representatividades. Tá. Ah, vamos. Essa coleção pode trazer mais, Matheus, que até agora eu acho que a gente gostou de tudo, viu? Dessa coleção. Aliás, pra ser justo, Elton John ficou em último lugar ali na coleção Music Series, mas ainda assim, ela veio pra coleção, gostei, né? Pelo menos, vou representar a Elton John. Uhum. Outubro chegou. Outubro chegou com Gupay novamente, né? Gupay que abriu o ano. Gupay tava ali, a gente também ali, mais pro finalzinho do ano. E foi a Barbie Gupay do traje amarelo ali, né? Que foi o traje que a Rihanna usou. E essa Barbie veio ali rodeada de polêmicas, principalmente porque amamos o traje, não amamos tanto assim a boneca. Eles escolheram um face sculpt June, né? Que é um face sculpt fashionista, pra representar essa boneca. E em relação à boneca anterior da Gupay, o que você achou? Ela chegou custando 200 dólares. Vale os 200 dólares? Ah, vale, né? Vale tanto pela marca, como pelo trabalho que entregaram ali, né? Tá bem bonita, né? O ponto mais baixo, a questão foi o rosto da boneca, né? Mas acho que é uma questão de decalque. Ela também tem uma pintura melhor. Na verdade, o departamento vai dar bom, né? A Matel enxerga ali, olha, tá perfeita. Vamos fazer alguma coisa pra não ficar tão perfeita assim. Se eles tivessem trocado o face sculpt, até às vezes com a mesma pintura, tivesse utilizado o face sculpt mais... Mas... Às vezes até o da própria Gupay, né? A própria boneca Gupay, que eles têm utilizado, né? Então... E... Gupay... E aí, você acha? Baixou o preço um pouquinho? Você pega ou é aquela assim, ah, gostei, mas... Ah, ficar em 50%, pelo menos, eu pego sim. Por 100 dólares, mais que vale, né? 100 dólares. Se por 200 a gente acha que vale, por 100 dólares, vale você pegar duas, que é pra completar os 200. Com certeza. E aí, também, a gente teve a boneca da Tina Turner, né? E aí, Tina Turner arrasou. Eu acho que, em termos de face sculpt, foi o melhor face sculpt do ano. Pra você, você também teve essa sensação, amigo? Foi, eu acho que foi um ponto mais alto do ano. Se não, mais alto, né? Teve gente que não gostou, né? E eu fico assim, gente, o que que essas pessoas, elas esperavam, né? Trouxe a essência de Tina Turner ali, né? Tem a Tina Turner. Você vê. Não precisa nem de nome. Você enxerga que é a Tina Turner. E teve gente que falou, ah, não gostei. Acho que ela podia vir com a roupa melhor. E aí, você pensa, a roupa é igual a da Tina Turner, né? O que que você esperava, né? É, tipo, a Tina é aquilo, né? Como a gente falou, é a rainha do rock, né? Não da extravagância. Exatamente. Não, e eu acho, e o que eu entendo quando eu vejo esse tipo de comentário, é que a pessoa não queria uma boneca da Tina Turner. Ela queria uma barra fashionista. Assim, fashionista não da coleção fashionista, né? Uma barra fashionista na essência de ser fashionista, né? Ah, pra ela brincar. Isso, eu também acho. Então, a pessoa, ela não captou o que que era aquilo ali. Exatamente. Exatamente. Mas, assim, a boneca esgotou, né? Então... Esgotou? Eu não sei como é que ela tá agora. Não quer mais ir pra vender, não. Eu sei que no Brasil, você encontra. Ali na região, ainda tem. Mas nos Estados Unidos, eu não sei como é que ficou. Eu acho que no site esgotou, mas no restante, eu não sei como é que ficou. E-Bagas, o preço de preço, o censo de preço. Falar bem a verdade, depois que eu consigo borrar, né? Eu nem fico olhando mais pra ver se eu não acho mais barato. Vou seguir. Next. Próxima. Próxima. Eu peguei duas. Mas foi sem querer querendo. Foi porque eu peguei ela lá fora, no dia que lançou. E aí, quando eu vim na Re-Hap, eu falei, ah, eu já queria ela aqui comigo. Aí eu acabei... Fiquei com duas. Vou acabar vendendo uma. Essa não é uma que eu quero deixar duas, não. E aí eu vou acabar vendendo essa boneca extra. E aí terminamos ali o mês de outubro, fomos pro mês de novembro, e novembro chegou com a boneca ali do Arthur Claus, né? Porque ele gostou tanto que eu agora olho pra boneca e só enxergo Arthur Claus. Foi a Barbie. Bob McKee, né? Trazendo o Bob McKee de volta à linha Barbie. Que é Bob McKee Holiday Angel Doll. E aí? Essa é você que tem que falar dela. Não, essa é você que tem que falar, porque todo mundo sabe que é uma mostra. Uma mostra doceada, né? Exatamente. Então, pra mim... Pra mim, a boneca, ela trouxe um face e esse filme maravilhoso. Ela realmente tem a cara de Bob McKee. Apesar de, pra mim, eu preferi mais uma Brazilian Banana Bonanza, uma Drácula, né? Como é que é? Dracacondas, né? Dracondas, 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 e circos, e bonecas aqui extravagantes, extravaganza, né? Do Bob McKee. Mas eu acho que não ficou aquém do que eu esperaria pra Bob McKee. Gostei muito, principalmente na caixa. Fora da caixa, eu acho ainda que ela perde um pouquinho o brilho. Na caixa, o vermelho, com dourado, faz ela brilhar ainda mais. Isso, prova que é uma boneca pra não sair da caixa. Essa é uma boneca pra não sair da caixa. Ou pra dentro, uma dentro e uma fora, né? Então, assim, eu gostei bastante da boneca do Bob McKee. Queria mais, queria mais, mas é porque eu sou aquela pessoa que eu sou guloso. Então, eu queria mais dessa boneca. Sem segundas interpretações. Uhum. Uhum. Ó. E aí, em novembro, a gente teve ali um estouro no orçamento, nas vendas e também na beleza das bonecas, né? Pelo menos de uma pra mim, que foram as bonecas do artista surrealista Mark Ryden, né? Ele lançou ali três bonecas na linha Barbie, que foi a boneca Pink Pop, a Bee, né? A Queen Bee, né? Bee. E a At The Surrealist Ball. Você gostou de alguma? Ah, elas são bonecas que são... Acho que 150 dólares, 350 dólares e 500 dólares, né? Assim, astronomicamente falando, caríssimas. Tanto é que eu acho que foram as bonecas, assim, depois da Barbie Pink Esplendor, que foi lançada por mil dólares, as Barbies de produção mais caras, eu acho que foram elas. Sim. É provável que sim. Mas entregam, né? Entregam. Entregam. Não é só uma boneca, é uma obra, né? É uma obra de artes. Então, tem um nome muito importante. Ranking. Olha, ranking pra mim, a Rosa é a primeira e eu tô feita da terceira pra primeira, não é mais no terceiro. A segunda, a Bee. e a terceira é um casalzinho lá. As duas. Surrealist Ball e que, por incrível que pareça, é justamente mais caro, né? Eu também acho que se tivessem ficado também só com a Rosa, eu acho que teria sido também muito fantástico. Quando eu vi aquela obra, eu fiquei pensando, pelo amor de Deus, Matheo, produza uma boneca dessa obra. Porque a Matheo apresentou primeiro a imagem da obra dele e eu falei, ah, eu queria tanto essa boneca e podia, poderia vir com esse pequeno carneirinho, que ia ficar maravilhoso. E aí veio até mais, né? Veio ali o carneirinho, veio uma plantinha. Então, é... E eu acho que eles fizeram uma representação excelente, porque eu fiquei, inclusive, com dúvida, não sei se você tem isso, quando você vê um sketch, quando você vê uma imagem, eu fico com dúvida, como que eles vão transformar isso em uma boneca, né? E eu acho que eles fizeram isso de forma primorosa. E é Silkson, né? Não sei se você sabe disso, mas é Silkson. Eu tinha essa dúvida, cara, em Silkson. As três, Silkson. Ah, maravilhoso. Para mim, o ranking é diferente. Eu acho que a Bia ainda ficou em último lugar. Eu gostei mais da Surrealist Ball, né? Surrealism Ball. Mas... É porque a abelha, eu acho ela tão conceitual, tão minimalista, que eu acho que você tem que ter realmente ali um entendimento do que é o artista, do que representa, né? Porque as pessoas não sabem, a grande parte das pessoas não sabem, mas a abelha é algo que ele gosta muito de colocar nas obras dele, né? Para ele, é a essência da vida, né? Sem abelha, realmente a gente não teria vida. E aí, eu acho que... Para o Mark Ryden, combinou muito, mas em termos de boneca Barbie, se ela não tivesse essa referência, eu não sei se eu teria gostado tanto. Respeito ali. É. E ela vem ali, ela vem com o cabelo curtinho ali por baixo, eu achei linda a boneca sem o capuz, né? Linda, linda, linda. Gostei. Uma gracinha. Uma gracinha. Mas é o tipo de boneca que não tiraria da caixa nem por decreto. Ah, essa é uma que eu vou pedir até desculpa para o pessoal que assiste os vídeos, porque aquela boneca rosa, pode ser que a abelha eu tire, não sei, vou pensar em algum momento, mas a rosa, eu vou falar para você, ela é a obra de arte, ela na caixa. Então, não tem como, não tem como. Não tem como. E não dá para comprar duas, a não ser que... Falo para você, a bolsinha rodou tanto que ela já está desgastada na alça. Não tem nem mais a bolsinha, só tem a alça. Isso, a bolsinha voou. Então, é o tipo de boneca que não dá para comprar duas, infelizmente, né? Ter duas ali. E esgotou também super rápido, né? A primeira que esgotou foi justamente a rosa, seguida ali da Surrealism e por último a abelha, mas todas esgotaram no mesmo dia. A rosa, se eu não me engano, ela demorou ali uns 20 minutinhos para esgotar, mas também esgotou. E para a boneca de 350 dólares, amigo, você parar para pensar, ó, vamos fazer até a conta, que eles acertam falando demais. 350 dólares vezes 5 mil bonecas, que é mais ou menos a quantidade que a gente tem, 1 milhão e 750 mil dólares de bonecas vendidas em 20 minutos. Matel, Matel, você sabe como ganhar dinheiro, então vamos ganhar. Vamos ganhar, aproveita que a gente está disposto a pagar. E isso prova que não é o preço que faz a boneca vender, né? É, é o status também. Não, é o status e a qualidade, porque a boneca tem qualidade, né? Sim. Ponto alto. Ponto alto. Exatamente. Fechando ali, aí a gente terminou novembro. Deixa eu abrir aqui novamente a minha listinha. A gente terminou novembro, e aí a gente entrou no último mês do ano, mês de dezembro. E aí dezembro veio ali com duas bonequinhas. A primeira, a Barbie Birthday Wishes 2023, que é... É esquecível. Totalmente esquecível. E a Barbie Crystal Fantasy Rose Quartz, que é a boneca ali completando a linha, a coleção Crystal Fantasy, que eu também acho que não vai seguir muito além disso aí. Eu ficarei surpreso se a gente tiver uma terceira boneca nessa coleção. Eu também. Apesar de eu só ter esgotado, né, Marcos? Ela esgotou, mas voltou, viu? Voltou? Voltou. Então, assim... Não foi tudo isso. Não. E Bill Grimmie, ele sempre com ideias tão boas, né? Essa ideia de pedras, ela é tão batida, tão... Até poderia ter funcionado, mas não foi bem executado. Não, não foi. Não foi. As bonecas não são feias, mas não valem 100 dólares. As bonecas são bonitas em termos de estrutura, mas são pouco criativas, né? Elas não entregaram nada além do que a gente poderia esperar, né? Não trouxe nada de novo. Então, e aí, a gente finalizou o ano, e aí eu queria que você... Vamos falar logo das outras bonecas, ou você acha que a gente comenta o que a gente achou do ano logo? Vamos deixar o que a gente achou pro final, né? Uhum. E aí, essas eu vou só pincelar, pessoal, porque são bonecas que a gente não teve realmente lançadas, tá? A gente teve Chromatic Couture, a amarela e a verde. A gente teve a boneca da Convenção Italiana, que foi inspirada no Natal, né? Que foi o tema da Convenção Italiana. A gente teve a da Convenção Americana, que foram bonecas inspiradas nos anos 40. A gente teve a da Convenção Espanhola, que foi Memory Star. A gente teve algumas outras bonecas menos importantes, né? Que foi, por exemplo, essa Blue Arlequina, né? Não sei se você chegou a ver essa boneca, tem aí a foto. Tem a foto aí. A Blue Arlequina, que foi da Convenção de Roma. E a teve também a... Não, acho que foi isso. A Midnight Masquerade Alwak. De One of a Kind, a gente teve Evergreen Glamour, que foi do Carlisle Onuera. A gente teve a... Também uma da Convenção Americana, né? Inspirada nos anos 40, que é a Diamante Destiny. Bold in Gold. A gente teve a da Linda Kiau, né? Que foi aquela que a gente falou que era muito parecida com a do... A da Gupi. E a Midnight Masquerade, que também foi da Linda Kiau. O que que você achou? Você acha que a convenção esse ano surpreendeu? Você acha que as convenções trouxeram boas bonecas? Olha, trouxeram boas bonecas, sim, mas não em questões favoráveis para nós, né? A maioria delas ali eles foram vivos, né? Podia se sim, já pensou? Tipo, essa da Linda Kiau, né? Do Midnight Matters. Já pensou se você ganhar essa boneca de brinde na convenção? One of a kind, gente. Poderia ser de brinde. Eles arrasariam muito. Poderia ser de produção essa boneca. Ah, seria fantástico, mas assim, acho que a gente está querendo demais. Se só fizeram uma, pelo menos dessa de brinde na convenção. Já pensou? Acho que é isso que a gente quer. É isso. É isso. A gente não está... Ó, eu vou falar para você, o colecionador de uma forma geral, ele é assim, obviamente tem gente com todos os bolsos e é bom ter bonecas para todos os bolsos. Mas ter uma boneca mais cara, mesmo que lance mais caro, mas de qualidade, vai ter um público que vai comprar. Não adianta lançar uma boneca de 200, 250 dólares que não tem uma boa qualidade que vai encalhar. Mas se você lançar uma de 300, 500 dólares, maravilhosa, vai esgotar. Então não é o preço o maior problema. É qualidade, a gente quer qualidade. Então, certeiro. Mas, sim, um ano foi um ano surpreendente de bonecas. Não, eu achei bem fraquinho. E a gente teve a polêmica, de muita gente, quando o Carlyle apresentou as bonecas da convenção americana, ali, às dos anos 40, teve um silêncio na plateia, todo mundo olhou um para o outro, disse que ficou constrangedor, teve gente que falou em voz alta mesmo, que é essa? E aí, ano que vem, você acha que Carlyle volta produzindo as bonecas da convenção? Chega, já fez boneca demais para a convenção. Vai cuidar de fashionista, você combina mais com ele, é, acho que ele arrasa. Eu passaria para Rainbow Ride. Então, ele ia fazer um trabalho excepcional lá. Eu acho que, pelo menos com cores, ele poderia trabalhar. não é? E as que ele gosta, principalmente. Uhum. E aí, chega aquele momento em que eu quero saber de você, eu quero que você diga para mim, ó, a gente teve o especial do ano passado, de final de ano, e eu gostaria de saber de você como foi o ano de 2022. Se ele foi dentro das suas expectativas, se ele foi menos, se ele foi mais, o que que 2022 representou em termos de lançamentos para você? E aí, quando eu falo assim, não é as bonecas que você comprou, é as bonecas de 2022. Eu acho que a gente teve a tudo. Foi crescente a qualidade, a retomada da qualidade, né? Eles estão trabalhando para isso aí. Acho que foi bastante satisfatório em questão de temática, né? Em geral, das bonecas lançadas. Acho que relacionado ao ano passado, que a gente estava mais, próximo, né? Da vida do inferno que a gente passou, acho que esse ano deu um gás. Houveram momentos de silêncio total, que o ministro quase surtou, né? Porque o pessoal estava do lançamento, estava em abstinência, né? Estava. Estava tudo. Pelo amor de Deus, Matel. Você faliu, vai fechar a linha colecionada? Foram dias difíceis, né? Mas também na hora que voltaram, vomitaram o boneco em cima da gente. Mas, para mim, ficou a sensação de que faltou algo. Sabe? Foi um ano bom, teve bastante coisa, mas, eu não sei, eu acho que 2019, 2020, a gente teve bastante coisa. eu não sei se por conta de toda a situação pandêmica, né? Que a gente viveu, mas eu fiquei com a sensação de que esse ano a gente, não sei, faltou algo. Faltou, amigo. Sabe o que faltou? Cláudia Schiffer. Foi o que faltou. Faltou Cláudia Schiffer. E, além de ter faltado Cláudia Schiffer, eu acho que houve um desequilíbrio muito grande entre a primeira e a segunda metade do ano. A gente teve uma segunda metade satisfatória, mas a primeira metade ela deixou muito a desejar. Então, eu acho que ficou aquela sensação, eu acho, né? Porque, assim, quando a gente tem essa sensação de vazio, de falta, às vezes a gente não consegue definir qual é o motivo. Mas eu acredito que, para mim, o motivo seja esse, sabe? Então, ficou um ano que ficou mal aproveitado em partes. Então, eu estou retomando de pouquinho em pouquinho para ver o que a gente vai ter ano que vem. É, eu também estou. Eu acho que, talvez, também seja um dos motivos. Porque eu acho que, ano passado, como teve a pandemia, e eu esperava que esse ano, sem a pandemia, a gente teria muito mais do que teve. Né? Assim, então, eu acho que me deixou um pouquinho decepcionado. Acho que 2021 veio justamente o que eu esperava. Sim. 2022, eu esperava mais. É que saguloso, né, amigo? Então, E aí, é bom que você tocou ali o 2023 deve ser melhor, porque a gente já tem também muita coisa ali que a gente pode esperar para 2023. A gente tem a maravilhosa Claudia Schiffer, a gente já tem a boneca da Goupé, tem a Lunar New Year, tem as Barbies Lux que vão sair, tem a do estilista lá, que eu esqueci o nome, do Careca Negro, eu esqueci o nome dele. Ah, também. Nossa, tá na ponta da língua, não lembro. Vou colocar aqui, Don Dapper, Don Dapper, eu acho que é o nome dele. E aí, então assim, a gente já tem muita coisa prometida e a Mattel não tem deixado vazar tanto, né, tanto é que antigamente a gente tinha listas de listas de bonecas, assim, ó, a Ada lá no Papus Lemel botava, olha, próximos lançamentos, botava uma lista e a gente não tinha mais isso, então eu acho que a gente vai ter muita surpresa aí pra 2023 e eu espero que seja um ano repleto de Barbies colecionáveis, maravilhosas, artísticas, fantásticas, porque a gente merece. Com certeza. O nosso bolso chora. O nosso bolso chora, é isso. E o nosso corpo também chora, mas de alegria, né, de poder ter essas Barbies aí. E 2023, tá aí, há um passinho da gente, então vamos esperar ver o que que tá. E aí, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado do ano de 2022, eu espero que ano que vem a gente consiga trazer mais vídeos pra vocês, mas eu quero que você coloque aí embaixo o que que você achou desse ano de 2022. Então é isso, meu amigo, 2023 que nos aguarde, estamos chegando com tudo, com a bolsinha nova, elogios, bolsa novinha, isso, vamos rodar ela até ano que vem, porque a gente quer tudo de bom do ano que vem, e eu espero que Calaio não esteja mais entre nós, e aí não é que ele morra, pessoal, é que ele esteja em outra empresa. Ou talvez que... Não, não, ele não precisa morrer, não. E é isso. Amigo, muito obrigado pelo ano maravilhoso que você proporcionou aqui no canal, pelo ano... Vamos proporcionar, nós proporcionamos, porque eu falo pra você, isso aqui, pessoal, não é trabalho, isso aqui é diversão, é uma maravilha, amo estar aqui com você, então, muito obrigado por tudo que você proporcionou esse ano, e a gente se encontra em 2023, preparadíssimos, se Deus quiser. É isso aí. Ó, eu queria aproveitar, deixa eu aproveitar, me redimindo do amigo secreto, fiquei tão nervoso, mas eu fiquei tão nervoso, não precisa, eu estava cansado, não precisa? Não precisa, isso é bobeira, vou te contar a verdade, eu nem percebi, amigo, ó, que bom, ó, ó, é, ó, você sabe, amigo, eu não preciso falar nada, ó, te amo, até 2023, até mais, até 2023, com muitas barbes, com muitas barbes, tchau, 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 Tchau.